Se você disser pra mim que chegou na frente de uma Coral Service e não achou a cor que você queria, o que é que nós vamos dizer? Leva o branco. Não tem jeito. É a loucura da sua cabeça. Gente, são mais de duas mil cores. E aqui na Casa Tony, você tem a Coral Service no sistema antigo, no novo, então é mais cor ainda do que já tinha. Chega aqui, vê a cor que você quer, na hora o Alex vai fazer a tinta, você sai daqui, né? E leva a tinta. Escolheu a cor, nós preparamos e você já leva e sai contente. Não é uma maravilha. Hoje em dia não tem nem o que pensar. É bom demais. Olha, dois produtos da Coral de excelente qualidade, Coral Mur, tinta latex nobre e fosca veludada pra exterior e interior, contém siltane, que é uma espécie de silicone, vai deixar um acabamento finíssimo, a impermeabilidade é muito maior, tem antimofo e seis anos de garantia. Olha que loucura. E vai sair quanto galão de 18 litros, Alex? Sai R$ 62,90. Bárbaro o preço, hein? E outro produto que você podia já levar é o Coralite esmalte sintético pra madeira e metais que vem com fluon, que é um antiaderente, então é mais fácil de você limpar. Olha, 10 anos de garantia o Coralite? 10 anos de garantia. É uma loucura, né, gente? É uma loucura. Não tem por que deixar coisa suja. Vamos fazer o seguinte? Olha, Casa Tony de segunda a sexta, das 7h às 16h, sábado das 7h às 13h, promoção até sábado, Praça Cívica, 27 barra 51 na Lapa, aceita cartão de crédito, faz em três vezes, tem amplo estacionamento local, não tem desculpa, 262-5644. Casa Tony tá aqui esperando você. Entregamos em toda a região. Entregamos em toda a região.